Música 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 Majumperi já está Pokémon Música Quando lá quero meter um licença Quero meter um licença Isso é só quando nós Vamos lá Fone Ai que baga tão Que muito Anda lá Alguém quer fazer uma rede aqui da Lúnia? Eu quero Eu quero apanhar o designer Eu vou já lá fazer um Também quero Onde é que é? Eu tenho que escrever os vossos nomes Onde é que é? Tem que escrever o nome Márcia Não, não Tu que já não a tens Lúnia Ah então ele passou-te Não passou não Pode passar eu agora Oh Foda-se para apanhar esta merda Só que eu vou tentar apanhar um chai É um chai né? Queria Foi eu não Eu estava a te dar beijinhos E tu viraste a cabeça da Lúnia O que é que foi? Não me queres Que apanhar esta merda Que é chateada Que é chateada Que é chateada Ter apanhar isto Não pode dar uma oijada Desculpa não pode dar uma oijada Eu só pode fazer cosquinhas mesmo Eu só pode fazer cosquinhas 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 Calma-te Calma Não te esperas Vou lutar com este candeeiro Para ver Esteven 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 Não podia ser escrito só com um R E eu E eu Esteven Esteven Nós os três já estamos E cambalheira Já está lá Caralho E tu ainda tens coisas Tenho respostas Ah Vou apanhar Eu não apanhei isto Não sei como é que vocês apanharam isto Não Ele tem porque eu comprei-lhes Não Eu as comprei Compraste o cu Eu as comprei Eu as comprei Eu as comprei Quando eu estava em casa Ainda tenho uma É mesmo É mesmo Que estilogia Levas no nariz O teu dinheiro? O teu dinheiro está Onde é que está? Foda-se Como é que ele já encheu Dois ataques seguidos Sem lutar Isto é a tua trafulha Não Se calhar foi a clicar Foi a clicar Se tu continuas a clicar em cima Isso vai te enchendo outra vez Cala-te que ele fez um ataque Como é que dá? Dá se tu me dares de Pokémon Não Raquel Eu vou te ensinar uma coisa Aquilo que tu estás sempre a clicar ali Eu digo-te isto para fazeres Que é para si para ser mais rápido Mas se tu clicares do outro lado Aquilo vai te enchendo Não foi assim Ele atacou-me Ele atacou-me Neste aqui se correr bem Vamos lá Quase com 20 Caralho Porque aqui são 3 pessoas Que devem estar lá no Pokestop São eles 3 que estão ali Cada um com 25 E assim supostamente No mínimo 3 ou 4 Chines saem nestas 20 pessoas E se pusermos aqui os 3 ao mesmo tempo Quando for para abrir Os 3 assim aparem Porque estamos a usar todos a mesma internet Não é? Não é? Por que? Por que mais fácil? Não tens que pôr o cara Acho que assim o Chine vai vir para um ou para dois nós Quer dizer um gajo a fazer isso na coisa Se vier o Chine Tem probabilidade de fizermos isso com 3 aparelhos aqui Olha o Chine Olha o Chine É para que a rata está a morrer Já vou Não vou botar Tens que ganhar Tens que ganhar Ai pera De vez em quando Há 10 ouritos lá dentro Foda-se Tão rico dinheiro Tão mais que fazer agora aí Ou 5 Mais que não seja só para comprar 6 rates Para estes novos Pokestop Eu queria ver se apanhava Era os O da cabra O do O do veado Aqueles Aqueles 3 Aqueles 3 Aqueles 3 São um bocadinho mais fracos Mas são 3 pokémons que eu também não tenho Eu tenho que os apanhar Eu ontem já vi muita gente com eles Olha Quais? É os 3 Que é um veado Uma cabra Grande Eu também quero apanhar aquele peixe Nunca apanhei aquele peixe Aquele peixe que me retraita Este Falta-se a ver o meu peixe Isso Vamos ver o meu peixe Eu também não sei Pois não O que é? Aquele peixe não pode Agora eu só falta saber onde está Agora eu só faço a ver onde está A gente vai dar a puta da bruxa. Como é que fazemos? O peixe está. Oh, isto não é. Isto é impossível. Está tudo... Tem a serras são muito finas. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Então, está tudo bem. Tá tudo bem. Tchau, tchau. 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 Tchau.